Estão lançados os dados nas eleições presidenciais da Bielorrússia, em que Alexander Lukashenko se prepara para meter ao bolso um sexto mandato presidencial, já que é considerado favorito. Começou o voto antecipado para os que não podem exercer o direito no dia do escrutínio, domingo? As autoridades bielorrussas limitaram o número de observadores nas assembleias de voto com a justificação oficial do perigo que a pandemia do coronavírus representa. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa não vai estar presente para monitorizar as eleições, uma ausência inédita num escrutínio nacional no país desde 2001. Não recebeu um convite oficial a tempo. Nas últimas quatro eleições, os resultados favoráveis ao presidente não foram reconhecidos como justos pelos observadores da OSCE. Esta terça-feira foi também dia do discurso sobre o Estado da nação. Alexander Lukashenko referiu que a Bielorrússia está no centro de uma fratura política, a única ligação estável da Euro-Ásia e que a Rússia tem medo de a perder, pois, segundo Lukashenko, não tem verdadeiros aliados próximos. Palavras de um homem que governa o país há 26 anos e que nestas eleições, apesar dos grandes candidatos da oposição terem sido considerados inelegíveis, os opositores uniram-se em torno de uma mulher, Svetlana Tinkanovskai, a esposa de um blogger crítico do governo, atualmente na prisão.